Nação, eu quero desmificar muita situação que estão falando acerca do Léo Pereira, tá? Se você sabe o que aconteceu, o Léo Pereira foi multado pelo Flamengo porque ele perdeu um treino. Muita gente tem dúvida que dia foi esse treino, o que aconteceu, qual foi o valor da multa. Gente, aconteceu o seguinte, o Flamengo jogou contra o Bahia no sábado e o Flamengo folgou. No domingo, segunda, terça-feira, o Flamengo se reapresentou na quarta-feira, às 15h, 3h da tarde, no CT Jorge Alau, Ninho do Urubu, para o treinamento. O Léo Pereira viajou para sua cidade natal, Santa Catarina, e ele perdeu o voo. Na verdade, não estava achando passagem em voo, ele ia chegar atrasado no Rio de Janeiro. Ele ligou para a diretoria do Flamengo, avisou do acontecido, ele até pensou em enfrentar um jatinho particular. Mesmo assim, ele chegaria atrasado nisso, ele chegou, desceu no aeroporto, foi direto para o CT do Flamengo. Quando ele chegou, por volta das 17h, 5h da tarde, o treino já tinha terminado. Aquele dia foi só um treino físico. O que ele fez? Ele treinou a parte, os jogadores foram embora, ele ficaram treinando, ele fez o mesmo trabalho que os jogadores fizeram na academia. Correu em volta do campo, enfim, tudo certo. Só que dentro do Flamengo existe um protocolo. Que protocolo é esse? É um protocolo que quem perde um treino, não é nem chegar atrasado, quem perde um treino tem que ser multado. Igual o Gabigol foi multado naquela situação da camisa do Corinthians, 10% do salário. Perguntaram para o Filipe Luiz, Filipe Luiz, não foi culpa dele. E aí? Ele perdeu, o Filipe Luiz falou, por questões de planejamento. Muitos também viajaram, mesmo assim vieram, comprassem a passagem para mais cedo. Ou seja, o Léo Pereira foi multado em 10% do seu salário, mas na quinta-feira de manhã ele já estava treinando, foi incorporado. Isso não afetou em nada a titularidade dele no time do Flamengo. Inclusive, ele vai ser titular amanhã contra o Fluminense. Então, na ação, foi isso que aconteceu. Ele perdeu o treino, porque ele perdeu o voo, não conseguiu a passagem, foi multado. Isso aconteceu na quarta-feira. Enfim, tudo certo, tudo entendido, beleza? Muita gente está com dúvida, por isso eu trouxe esse vídeo aqui curtinho. Nem iria fazer mais vídeo hoje, mas eu trouxe esse vídeo aqui curtinho para manter você informado com essa dúvida, porque muita gente me perguntou. Então, quando muita gente pergunta, a gente tenta trazer aqui as dúvidas do povão. A dúvida da nação, beleza? Então, um beijo para vocês. Ah, e agora na ação? Muita gente fala, Flamundo, você não tem Facebook, Instagram? Tem, gente, agora eu tenho, tá bom? Então, na descrição desse vídeo, está o link para você se inscrever, seguir o canal Flamundo no Facebook, seguir o canal Flamundo no Instagram e seguir também o canal Flamundo no canal no Zap Zap, isso mesmo. A gente também tem um canal no WhatsApp, beleza? Então, vai na descrição desse vídeo, aperta em todos os links lá. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente também no Zap Zap. Beleza, nação? Um beijo. Fica com Deus. Miguel Mishon, mas Deus... Ah, Deus é mais. Tamo junto, nação. Tchau. Tchau.